Saída de bola para a equipe do Paysandu, à direita no vídeo, autoriza o árbitro, tem bola rolando a Série C, tá valendo o Paysandu e Botafogo. Lucas Santos, seu Ricardo Luz, bem adiantado, tem a tabela, ótima devolução do Netinho, vem o levantamento, toque, espalma o goleiro! Antecipou a marcação, finalizou bem, primeira grande chegada do jogo. Tem bola feita na esquerda, aberta, olha o passe na frente, vai atrás ela, Jailson, toque no meio! Bico na grande área, deu atrás, Bismarck dominou, escorou, Jailson limpou, vai fazer, deu na zaga, voltou, brigou, Paulão tá cortando, voltou o Gerson Magrão, bateu! A direita do gol, lá foi embora! É, o Botafogo é melhor no jogo, mas não teve nenhuma chance realmente clara até o momento. Matheus Anderson, o tiro à direita do gol do Netinho, a bola acabou passando à direita do gol, lá foi embora! E a gente vai ficar atento na movimentação do Sourinho e também do Marquinhos, a bomba! GOOOOOOOL! E que golaço do Paissandu! Uma pancada no meio da rua, pra vibrar o torcedor do Paissandu em todo o Brasil! Vamos caminhando pra 43 minutos. Ó, o Jonathan Antero Silva chega ali no Sourinho, conversa com a Marza que tá falando alguma coisa. E tem vermelho pro banco do Botafogo. Tem um passe na frente, Bismarck, ótima bola, Ricardo Luz, limpou, vai fazer, bateu, espalma, Gabriel! Bola voltou pra equipe do Botafogo, Zé Mário, tem pressão no minuto final, Wesley Dias, limpou, cabiu o chute, a bomba! Pegou mal desviado, ela foi longe do gol! Já cobrado, vem a bomba de longe, espalma, Gabriel! Expectativa no meio, dão, Netinho, vai pra bomba, espalma, Gabriel! No lance também, Jaci Maranhão, já cobrou o lateral, Ricardo Luz. Bola vai no fundo, Matheus Anderson, pro Ricardo Luz, levanta a benda dentro da grande área, o toque de cabeça, Gabriel acompanha, a bola vai embora. Tanta pressa que foi o próprio Matheus Anderson que cobrou, tabelou, recebeu, vem o levantamento lá dentro! Ela passa por todo mundo, só acompanha, Gabriel! Tem toda a pressa do mundo, o Botafogo, passe do lado, Ricardo Luz, levantou, Gabriel largou, bola vai entrando, é gol! Gol! Do Belo! Valeu no meio, Giovani, Gerson Magrão tá na cola, descola um ótimo passe na frente, abertura pro Mário Sérgio, grande bola, desceu, driblou o goleiro, tá dentro da grande área, vai pra bomba! Travado na hora, o Mário Sérgio, o Mário Sérgio aceso no jogo, roubou, deu do lado, dá o aberto, meteu no meio, contra a golpe do Paissandu, Mário Sérgio vai fazer, bateu, golaço! Gol! Do Paissandu, Mário Sérgio brigou, fez tudo certo! Volta a zaga, bola voltou, Rogerinho, vai pro levantamento lá dentro, é bom, largou, Gabriel vai pintar, gol! Gol! Do Botafogo! Pra empata ao jogo, Pedro! Depois da falha do goleirão Gabriel, levantamento do Rogerinho, Pedro tá deixando tudo igual, pra levantar o torcedor do Ameidão! O jogo, o Ricardo Luz vem e domina, a bola não para, o jogo não para, o jogo é bom, o Rogerinho invadiu, vai fazer, bateu, espalma, Gabriel! Bola vem pro Matheus, vem o levantamento na grande área, Marco Antônio, vai sobrar, o passe do lado, Matheus Anderson domina, Ricardo Luz, levantamento, deu na zaga, voltou o Rogerinho, bateu! Gol! Do Botafogo! É gol da vitória! É gol da classificação para a terceira colocação no campeonato! Valeu a pressão, Rogerinho entrou bem demais no jogo, pressão do Botafogo, faz a festa o torcedor do Belo! O lateral vai terminar, vai apitar o Jonathan, tem tiro de meta a equipe do Paissão do Magóra, apita o árbitro! Tem festa do torcedor do Botafogo, o Fibro Sorian!